Olá, é uma grande alegria estar convosco mais uma vez, parece que eu devo estar aqui todo momento, Deus abençoe a cada um de vós, iremos orar juntos, Pai no nome de Jesus, te agradecemos pelos teus filhos, pelos teus servos e por cada um de nós, obrigado Senhor porque o gozo do Senhor será nossa força em nome de Jesus, oramos Senhor que a tua mão esteja sobre cada vida, toda necessidade as de suprir e tudo quanto fazemos para tua glória as de abençoar em nome de Jesus, guia-nos a verdade, guia-nos pela verdade e oramos Senhor que esta verdade e esta obra, essa palavra vai operar poderosamente em cada vida, obrigado porque sabemos que tu já respondeste, no nome de Jesus oramos, Deus abençoe, podemos nos apresentar, esta noite estamos a olhar para Mateus capítulo 25 e eu vou selecionar alguns versos ali para ler, Mateus capítulo 25, estou a ler o verso 14, mas o reino dos céus, porque o reino, porque isto é, porque isto é, isto é, também como o homem que partindo para fora da terra, chamando os seus servos, entregou-lhes os seus bens e a um deu cinco talentos e a outros dois e a outro um e cada um segundo a sua capacidade e ausentou-se logo para longe. Estamos a olhar para o que Cristo disse acerca dos obreiros e nós somos obreiros aqui esta noite, será que temos aqui obreiros há de fazer a obra? Há muita gente que não entende e diz trabalho ou trabalhadores, mas deixa-me só explicar isso de outra maneira, dessa maneira simples, o motorista conduz, se o motorista não conduzir, seja qualquer certificado que tiver ou título que tiver ou qualquer local de trabalho que tiver, aquele não é motorista, então um camponês, ele faz a sua lavra, então se o lavrador, seja que o certificado tiver ou que ele clamar, se ele não lavrar, ele não é lavrador, o nadador nada, se ele não nadar e eu lhe perguntar que você não está a nadar por cerca de dois, três anos e está sempre a clamar que eu sou nadador, não, aquele não é nadador, e então um aprendiz, um aprendiz, ele aprende, se você vê alguém que nunca aprende nada e está a dizer, não, eu sou um aprendiz, você diz não, é o que você faz, com o que você ouve, que te faz atualmente o aprendiz, o ajudador ajuda, se você não está a ajudar em nada, em ninguém, a qualquer momento, então não pode te chamar ajudador, e o professor ensina, sei que você vai ser chamado professor, então, tem que pegar aquelas primeiras letras da palavra professor e ensinar, depois o obreiro, me diga agora, o obreiro faz o que, o trabalhador trabalha, o obreiro obra, ou então o trabalhador trabalha, então precisas entender, que ainda você dizer que eu sou obreiro, ainda usar aquela palavra obreiro, 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 tens que primeiro saber, será que você realmente está a fazer alguma obra, vamos olhar para Marcos 13, Marcos 13, tu olha o verso 34, Marcos 13, 34, porque o filho, é como se um homem partindo para fora da terra, estava muito semelhante do que eu já li para ti antes, é como se um homem partindo para fora da terra, deixasse a sua casa, e desse autoridade aos seus servos, ou preste atenção a isso, e a cada um a sua obra, e a cada um a sua obra, então ele está a te dar alguma coisa para fazer, então precisa entender, que seja onde você estiver a trabalhar, ou em que área de atividade eu estiver, então você pode, você pode definir e descrever, e falar para ti mesmo, de que esta área do meu trabalho, e para você ser obreiro, então deve ver o que o Senhor me entregou na tua irmão, aquela coisa, e perguntar a ti mesmo, será que eu estou a trabalhar, será que eu sou obreiro, e está dizendo naquele verso 34, que e como se um homem, talvez, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse, porque ele deu o trabalho, então ele está a voltar, e vai avaliar o que estamos a fazer, estamos a voltar para Mateus capítulo 25, em Mateus capítulo 25, agora vou ler do verso 20, Mateus 25, agora o verso 20, ele agora voltou, e depois de voltar, agora então, estava a perguntar o que cada um fez, com o talento, com o trabalho que ele foi dado a fazer, que traiu a cada um, e em Mateus capítulo 25, lendo do verso 20, diz, então aproximou-se o que receberam cinco talentos, e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, e eis que outros cinco talentos que grandei com eles, estás a ver, sei que você vai dar cinco talentos no fim do dia, no dia dos ajustes de conta, é nesse tempo que você vai dar cinco, que de hoje em diante você vai planear, e projetar, e então te preparares, e então te endereçares ao trabalho, e dizer que eu vou ganhar mais cinco, vou fazer mais cinco, vou fazer um ganho de cinco, de cem por cento, e daquele ganho, eu vou ter o meu proveito, isso quer dizer que é isso que me deram, cinco talentos, e no fim do dia, no dia dos ajustes de conta, eu vou ter mais cinco, então você vai planear hoje, vai projetar hoje, e você vai endereçar-se ao trabalho, e te preparares, e vai sentir a cada momento com o trabalho, porque tens o teu objetivo, olha para o verso 22, o verso 22, e chegando também, o que tinha recebido, dois talentos, disse, senhor, entregaste-me, dois talentos, eis que com eles grandei, outros dois talentos, cada vez, aqui é cem por cento, ele já tinha dois, e planeou, e projetou, e preparou ele próprio, e endereçou-se para o trabalho, e disse, aqui está, ganhei dois mais, tornou-se prático, você é o líder do grupo familiar, e começaste com sete, e no fim do dia, no fim dos ajustes de conta, será que você pode dizer que ganhaste mais sete, e você está, você é pastor, e tens uma congregação, de cerca de oitenta, com que você começou, no dia dos ajustes de conta, será que você será capaz de dizer, eu ganhei mais oitenta, então seja do que trabalho você estiver a fazer, do que área de trabalho você estiver a fazer, o trabalho colocou nas suas mãos, será que você ser capaz de dizer, tive cinco no princípio, e depois ganhei mais cinco de proveito, tive dois no princípio, e ganhei mais dois de proveito, de ganho, agora olha para o verso 24, Mateus 25, 24, mas chegando também o que receberam um talento, diz, senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que as cefas onde não semeaste, e as juntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi, atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu aquele que teve cinco, deu mais cinco, o que teve dois talentos, deu também mais dois, o que teve um, deu, me diga, deu zero talvez tenha posto aquele zero, como um grande O, e depois põe, e depois põe, um ponto de interrogação dentro, no último dia dois, vai pegar aquele papel da mão de algumas pessoas, e vai põe um grande O, e depois põe um, e depois põe um ponto de interrogação dentro um homem zero, uma mulher zero, não há ganho, não aproveito dele, olha para o verso 30 Então, o dia de ajustes de conta ainda não chegou, é a razão pela qual precisamos hoje pensar juntos, raciocinar juntos para quando esse dia chegar, não sejas inútil não sejas um homem zero, ou uma mulher zero mas que sejas um um servo proveitoso, um obreiro proveitoso, e um filho de Deus útil estamos a olhar para a mensagem esta noite a escolha de ser proveitoso de uma vida proveitosa, ou uma vida não proveitosa é uma escolha, é uma escolha aquele que teve cinco talentos e deu mais, foi a sua escolha aquele que teve dois, deu mais dois foi a sua escolha e aquele que teve um, e não deu nada, e não deu nada e não trabalhou para nada, e não recebeu nada e só recebeu condenação, aquela foi a sua escolha mas eu serei proveitoso a escolha de uma vida útil, ou de um servo útil, ou inútil a escolha de um servo útil, ou inútil a escolha de um servo útil, ou inútil talvez, fazer a escolha na vida é importante ter pessoas que vivem suas vidas, sem fazer a escolha do último dia do dia de registro da conta, do dia de prestar contas sem pensar no dia final, do dia em que o Senhor vai lhe chamar ele dizer, te dê cinco talentos o que você fez com isso? te dê habilidade, o que você fez com isso? te dê a oportunidade, o que você fez com isso? te dê a responsabilidade, a casa da fé o que você fez com isso? você foi chamado obreiro, o que você fez na obra? você era chamado pregador como é que você pregou? você era chamado ganhador de armas? como é que você ganhou armas? você era chamado líder, como é que você liderou? porque um líder deve liderar um professor deve ensinar o trabalhador deve trabalhar, o motorista deve conduzir e se você vai ser então obreiro deve estar a fazer alguma coisa que toda a gente vai saber que aquele aí é motorista, ele conduz aquele é obreiro, ele está trabalhando aquele é lavrador, está a lavrar aquele é professor, está a ensinar então é só fazer alguma coisa e quando fazer, é só fazer isso para haver proveito vamos olhar para esse verso 30 outro verso 30 diz lá sai pois o servo inútil nas trevas exteriores número 1 a figura descritiva do servo inútil como é que você vai descrever alguém que é inútil que não presta a figura descritiva de um servo inútil ponto número 2 o futuro destino dos servos inúteis é bom saber se estás a viajar se estás a viajar em uma estrada que não tem nenhum proveito você deve saber o fim daquela estrada se você está em uma estrada em que não há nenhum ganho você sabe o fim daquela estrada se você está a viajar em uma estrada que os servos aproveitosos inúteis também estão a viajar então as pessoas não aproveitam as pessoas que não são aproveitosas as pessoas inúteis você vai saber do destino do destino Do destino que você está aí Então você vai ver aí o futuro destino Dos servos inúteis Ponto número 3 Favor divino Eu disse que aqui é onde eu estou Favor divino para servos úteis Eu serei útil Eu pensei que você também Gritaria isso Que eu serei útil E serás útil no nome de Jesus Favor divino para servos Proveitoso Servos úteis Vamos ao ponto número 1 Figura descritiva de servos inúteis Figura descritiva de servos inúteis Pensa agora Desse servo que veio ao Senhor no último dia Ele disse aqui você tem O único talento que você me deu Porque eu sei que você é um mestre duro Eu sei que você está tentando juntar Onde você não juntou Onde você não fez nenhum trabalho Onde você não lavrou Então escondi porque agora está lá A tua espera O Senhor diz servo inútil Aquela figura de servos inúteis Que palavra atualmente descreve essa gente Porque eles são inúteis Número 1 Número 1 São pessoas Fora da graça de Deus Pessoas sem pensamento da graça de Deus Pessoas sem pensamento da graça de Deus Pessoas sem pensamento da graça de Deus Número 2 Ele lhes mostrou graça misericórdia oportunidade Mas ele não tem venda normalmente na misericórdia de Deus Número 2 São infiéis a bondade de Deus Infiéis a bondade de Deus Deus foi bom para com ele Eles deu o que eles não mereciam Eles deu esses talentos Dizem trabalhar até que eu venho Negociar até que eu venho Então você está salvo Te mostrar misericórdia Revelou o evangelho a ti Vai e diga a outras pessoas Infiéis a bondade de Deus Ponto número 3 Descrentes no governo de Deus Descrentes no governo de Deus Descrentes no governo de Deus Está no governo de Deus O governo de Deus Emprega a pessoa É como o governo do mundo E você diz E dizem Você faz isso Você faz aquilo E no fim do dia No dia do ajuste de contas Eu vou te dar a tua recompensa E essa gente E o senhor pegou a ti Pegou a mim Pegou a ti Pegou a mim Estão dizendo Que agora estamos no seu governo E como estás no meu governo Estou a dar esse trabalho Essa treva para fazer Mas estava Essa gente inútil Ele Essa gente São descrentes Do governo de Deus Não acreditam no governo de Deus Número 4 São ingratos Ao dom de Deus Ingratos ao dom de Deus Nós não merecemos isso Pensa acerca de ti mesmo Você não merecia O dom de Deus Você não merecia Toda a oferta Que o senhor te tem dado Mas mesmo A senhora te deu isso Te deu isso Te deu aquilo E quando pensaram Acerca disso Outras pessoas Podiam ter esse mesmo dom Mas ele deu esse dom A ti em particular E está a dizer Negociai até que eu venha E você está tão ingrato Ao dom de Deus Número 5 Incircucidados para a piedade Os seus corações Estavam continuando deprimidos É por isso Aquele servo inútil Estava a acusar a Deus A dizer Eu sei que você é um homem Deus Você é um homem duro Aquele homem Seu coração estava incircucidado A sua mente É circuncidada A sua natureza Incircucidada Uma pessoa Uma pessoa Uma pessoa Circuncidada Tem com Uma pessoa que é o coração Incircucidado Ouviu Incircucidado Mente circuncidado Essa pessoa nunca Vai acusar a Deus De ser um homem duro Número 4 Instável Nos seus caminhos Instável Nos seus caminhos Instável Nos seus caminhos Vai ali Não há nada Para fazer Vai em outro lugar Não há nada Para ele ver Não há nada Que ver Para fazer Você vai no trabalho No grupo familiar Talvez não é justo Ela não faz nada Lá Você vai em outra área E continua lá Nada faz Essa é Uma pessoa Instável Nos seus caminhos Número 7 São Incessatos Nessa geração Incessatos Nessa geração A geração Está quase A fechar E o tempo De a duches De conta Está quase A chegar E ele continua Louco Como uma das Virgens loucas Que a Lâmpada Está apagando As candelas Está acabando O Luciano Está quase A chegar O óleo Está quase A acabar Das velas E o esposo Você vai vir Ele está A dizer Faz rápido Porque a trombeta Vai soar O fim Está a chegar Mas o Incessato Dessa geração Fica assim Número 8 São infrutíferos Ao evangelho Infrutíferos Ao evangelho Infrutíferos Ao evangelho Olha para isso Um por um Número 1 Aqui Me diga que São pessoas Sem a mente Da graça De Deus Pessoas Sem a mente Da graça De Deus Sem mente Da graça De Deus Sem mente Na graça De Deus Sem mente Na graça De Deus Estamos olhando Para Deuteronômio 32 O verso 18 Deuteronômio 32 8 Deuteronômio Capítulo 32 Verso 8 Você vai ver O que a Bíblia Descreve Dessa gente A figura Que usa De pessoas Inúteis Obreiros Inúteis Pessoas Que não Contribuem Com nada O Senhor Lhes deu Vida Para viver Não contribuem O Senhor Lhes deu Todo o assento Para sentar Nada Não há Contribuição O Senhor Lhes dá Título Não há Contribuição O Senhor Lhes dá Uma tarefa Para fazer Não há Contribuição São pessoas Sem mente Da graça De Deus Como a mente Fora da graça De Deus Deuteronômio 32 O verso 8 32 8 Diz ali No capítulo 32 Verso 8 Quando o Altíssimo Distribuía Quando o Altíssimo Estou a ler Esse verso Mas vou procurar O verso Que eu estou a procurar Quando o Altíssimo Distribuía As heranças As heranças As nações Quando dividia Os filhos De Adão Dos outros Pois Em termos Dos povos Conforme Ao número Dos filhos De Israel Por Porque A porção E quando Ele foi Quando ele Traçou o número Dividiu o número Segundo os filhos De Israel Diz Esse é o teu Território Esse é o teu Terreno Essa é a tua Fronteira E é onde você Deve estar Mas esse povo Foi louco Foi burro E não considerou As casas do Senhor Porque a porção Do Senhor É o seu povo E Essa gente Foi ingrato Do privilégio Que Deus Deu a ele E porque Eles não tiveram A mente em Deus Eles sabiam Que o Senhor A devido Sabiam que o Senhor Vai fazer Aventagem Sabiam que no último Dia O Senhor Vai Desafiar E lhes perguntar O que ele fez Com as coisas Que eu te dei Para fazer Mas eles não estavam Preocupados Com a vinda Do Senhor Eles não estavam Preocupados Com o Senhor Ele próprio Iria lhes perguntar Eventualmente Mas olha Que você não seja Assim No nome De Jesus Que você vai Preocupar-se Com o Senhor Te deu Você vai Preocupar-se Com a atividade Que ele espera Que você Leve a cabo E há de te preocupar Com tudo Quanto ele quer Que você Seja parte Número 2 É que eles Eram infiéis A bondade de Deus Infiéis A bondade de Deus Infiéis A bondade de Deus Estamos a olhar Para Salmos Capítulo 25 Em Salmos Capítulo 25 Estamos a olhar Para o verso 19 Salmos 25 Verso 19 Assim que olhamos Para Salmos 25 19 A Bíblia diz Ali Olha para Os meus inimigos Pois Se vão Multiplicando Me aborrecendo Com ódio Cruel Então se você Se você Teve Qualquer Tipo Aquele 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 Paletor Aquele Paletor Aquele Paletor De dentro Aquele Paletor Se você Você vai saber O que ele está Falando Se quando Deus Tem que confiar Em ti Te dá um Talento Ele poderia Dar esse Talento A outro Homem Poderia Dar esse Talento A outra Mulher Poderia Dar esse Talento A outro Irmão Ou Outra Irmã Mas Deus Disse Não Eu vou Dar Isto A ti Eu Te Apreciei Eu Te amo Eu Te Levantei Eu te coloquei Nesta Posição Nesta Altura Para que Você Seja A minha Boca E seja Aquele Que vai Fazer A obra Que eu Dei Para fazer Mas sem Mente em Deus E infiéis E infrutíferos Mas eu Que você Seja Fiel Vamos Voltar Para Deuteronômio Capítulo 32 Deuteronômio 32 O verso 18 Deuteronômio 32 18 Diz Ali Esqueceste Da rocha Que te gerou Esqueceste Da rocha Que te gerou Por isso Eles não Eram produtivos Por isso Eles eram Improdutivos Não havia Ganho Porque o Senhor Eles deu Talento Mas eles Guardaram Talento Ali Não Lembraram-se Do Senhor Eram Pessoas Esquecidas Da graça De Deus Pessoas Enfez A graça A bondade De Deus E descrentes Ao governo De Deus Estavam Esquecidos Da bondade De Deus Estavam Quer dizer A nós Um Filho Nos é dado Um Um Filho Nos é dado Um Filho Nos é nascido E o principal Estará Sobre os seus Ombro Jesus Quando viveu Como rei Rei dos Judeus Rei de Israel Rei sobre o seu Povo Rei de reis Senhor do Senhor E um rei Tem o seu reino E o governador Tem o seu governo E porque o regidor Tem o seu governo E no seu governo Ele aponta Pessoas Ele Alguns Deu Como apóstolos Evangelistas Pastores Professores Doutores Para obra Do ministério Para edificação Do corpo De Cristo Até que todos Chegamos A unidade Da fé A medida Da estrutura De Cristo Ele nos deu O trabalho Para fazer Porque estamos No seu governo E ele espera Que cremos nele Que o rei Está a voltar O governo Está a voltar E vai Fazer A justiça De conta Com cada um O que fizemos Com o que ele Nos tem dado Apocalipse Capítulo 21 Em Apocalipse 21 Lendo aqui O verso 8 E está a dizer Que os temidos E descrentes Está a ver O que aquele Servo inútil Diz Diz Eu temia 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 Como eu estava com medo Temia Eu sabia que Estavas a vir E eu sabia Que me irias Perguntar O que eu fiz Com o talento O que eu fiz Com aquela pregação O que eu fiz Com aquele ensino O que eu fiz Com aquela liderança O que eu fiz Com o trabalho Que me deixa fazer E porque então Estava com medo Então descrença Então guardei Aquele talento Sabe E há pessoas Que são apontadas Como breus na igreja Como líderes na igreja E não fazem O trabalho E não deixam O assento Para outra pessoa Dizer Para dizer Eu que não tenho Tempo para fazer isso Não posso continuar A ocupar o lugar E que E só ficar A ocupar o lugar Demora que Enquanto está lá Outra pessoa Não pode ser Eles não deixam Aquele assento Não deixam Aquele lugar E não fazem O trabalho E impedem Outras pessoas De fazer o trabalho Que eles não estão A fazer São descrentes Ao governo De Deus Mas hoje A mudança Virá A transformação Virá Para que você Não seja Alguém Que vá ter Essa mente Do que Deus Vai dizer Do que Deus Vai fazer De que você Não vai ser Aquela pessoa Que não vai Crer No governo De Deus Número 4 É que eles São ingratos Ingratos Dos dons De Deus Ingratos Dos dons De Deus Estamos lá Para a 2ª de Timóteo Capítulo 3 O verso 2 2ª de Timóteo 3 2ª de Timóteo Capítulo 3 O verso 2 Diz ali Porque haverá homens Amantes de si mesmo Pare por um momento Porque pessoas São inúteis São amantes de si mesmo Dormem tanto São amantes de si mesmo Cuidam mais Do seu tipo De conveniência E cuidado Amantes de si mesmo Gastam todo o seu tempo Em si mesmo Amantes de si mesmo Gastam toda a sua inteligência Tudo quanto Têm todos os seus talentos Em si mesmo Amantes de si mesmo Têm esse certificado Querem um outro certificado Amantes de si mesmo Eu estou a trabalhar A tempo inteiro A tempo integral A tempo parcial Estou a fazer trabalho extra Horas extra Para ter mais dinheiro São amantes de si mesmo Ela abandona a obra do Senhor Abandona o talento Abandona tudo quanto O Senhor lhes deu a fazer E são amantes de si mesmo São amantes Amantes de si mesmo Varentes Precisou Soberbos Desobediante A paz E me diga Coisas a seguir Ingratos e profanos Ingratos e profanos O que o Senhor fez Para eles Outras Outras Vieram a eles Para eles poderem ser salvos Agora estão salvos Mas são ingratos E egoístas Mas ao invés de dizerem O Senhor O fulano e fulano Vieram a mim Agora estou salvo Se ele não viesse a mim Como é que eu seria salvo Então Se eu não for aos outros Como é que eles vão ser salvos Estou muito grato a Deus Que ele me deu esse entendimento Deu-me esse conhecimento Alguém tocou Estou grato Estou grato Então vou ensinar a outra pessoa Se alguém me acompanhou Quando eu nasci de novo E se eu estou grato Então vou também fazer Acompanhamento a outra Alguém me falou Que um bom programa Está a ocorrer ali E eu fui para lá E eles que lá Os meus problemas Foram resolvidos E se eu então estou grato Vou fazer isso também A outras pessoas Vou falar a outros Que algo está tomando lugar Algo bom está tomando lugar Para serem participantes disso Mas essa gente inútil É ingrato Aos donos de Deus São incircucidados de coração Incircucidados de coração A dureza de coração Está lá neles Estão a ver pessoas a morrer Mas sempre com o coração duro Estão a ver pessoas a aparecer Com a dureza de coração Não tem nenhum sentimento Pelas pessoas que moram Nos seus pecados Não tem nenhum sentimento Pelas pessoas que estão a sofrer A água da vida está ali E as pessoas estão com sede Eles nem fazem o esforço De baixar E pegar aquele copo de água fria E dar aquele que está com sede Eles não fazem nada Para ajudar as pessoas Que precisam de ajuda E a ajuda está tão próxima E que eles podem fazer E eles conhecem as escrituras Conhecem a palavra de Deus E conhecem o evangelho Sabem que Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus sofreu de gente Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tem a vida interna E então permitem As pessoas morrem A cada dia Eles precisam de pessoas A cada dia Eles encontram pessoas A cada dia E nunca lhes falam De que este é o caminho Para a vida Então Eu já vi pessoas Endurecidas no seu coração Pessoas de privado No seu coração Não tem compaixão Por ninguém É por isso a dizer aqui Atos dos apóstolos Capítulo 7 Atos capítulo 7 Verso 51 Atos 7, 51 Dizendo verso 51 Atos 7, 51 Homens de dureza Servis Em circunstitos De coração E ouvido Em circunstitos De coração E ouvido Quando 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 o meu coração Está circuncidado O meu ouvido circuncidado Se eu ouvir a verdade Será que não vai me afetar Se o meu coração Estiver circuncidado De ouvir Que os pecadores Estão a aparecer E eu levantar Fazer algo Para não perecer Quando eu Levantar Para resgatar O perecido E cuidar Dos que morrem Será que Nesse caso Não vai aproveitar Se o meu ouvido Estiver em circuncidado Será que não vai fazer isso Mas aqui Os seus corações Incircuncidados Seus ouvidos Incircuncidados E ímpios Número 6 São instáveis Nos seus caminhos Instáveis Nos seus caminhos Será que você Viu pessoas Que assim Que estamos Nessa reunião Dos obreiros Tudo está roçado Eles de repente Levantam E dizem Estou a trabalhar Estou a trabalhar Estou a trabalhar Estão a ouvir Que olha Por exemplo Depois vão ensinar Para a igreja das crianças Depois então Correm lá A igreja das crianças Depois de algum tempo Dizem esse barulho Das crianças Demensas as crianças Não ouvem Não sentam E depois dizem Esse está me Aquele está me chateando Aquele está me chateando Aquele está me beliscando Então deixam aquele lugar E depois dizem É Acho que vou Vamos juntar essa gente Do choro da manhã Acordar demais Cedo E depois começar a gritar Ouve a palavra Do senhor Só está a vida Deves dar a tua vida Ao senhor E depois juntam-se Aquela equipa E acordam Cinco horas Estando de cima Abaixo E dia seguinte Você lhe chama Você diz Chegou a hora Dizem O que eu fiz ontem De fato Ontem perdi meu sono E durante o dia Não consegui Me conter Não consegui Me balancear Por causa daqui Eles são estáveis Você não pode Depender deles E dizer Que é aqui Onde estão É porque são inúteis A pessoa que planta Algo agora E arranca Vai plantar Em outro lugar E arranca Vai plantar Em outro lugar E arranca Essa pessoa Nunca vai ter Nenhum ganho Vai ser inútil Mas eu serei Proveitoso As pessoas Que estão Para ser Proveitoso São pessoas Que você vai Se encontrar Sempre nos seus Postos de trabalho Não importa Que chuva venha Ou que sol Resplandeça Ou que calor Vem Você vai Desastar Sem problema No seu posto De trabalho Mas pessoas Instáveis Não fazem Nenhum ganho Não tem Nenhuma utilidade Para com ninguém E não tem Nenhum proveito Não fazem Nada de proveito Estamos olhando Para Tiago Tiago capítulo 1 Verso 8 Quer dizer O homem de dupla mente É instável Em todos os seus Caminhos Instáveis Instáveis Você não pode Depender dele Você não pode Confiar nele Você não pode dizer Eu conheço Irmão fulano Ele está lá Pode ir e ver Ele está lá Você vai chegar lá Já não está lá Irmão fulano Está lá Vai lá Você não vai Encontrar Porque são Instáveis E depois Número 8 Número 7 São Não sabes Nessa geração São loucos São incessados Nessa geração Incessados Nessa geração Incessados Nessa geração Estamos Estamos A viver Numa geração De oportunidade Numa geração Em que há Muito desafio No mundo E se eu Trabalho Para fazer Está dizendo Um autocarro A oportunidade Está lá No comboio A oportunidade Está lá Em todo lugar De trabalho A oportunidade Está lá Na escola Na escola Você está a ensinar A oportunidade Está lá No mercado Não estás a vender A oportunidade Está lá Essa é uma geração De oportunidade Que está Pelo telefone A oportunidade Está lá Pelos e-mails A oportunidade Está lá Enviando Teste Pelo telefone A oportunidade Está lá Via satélites Envia mensagens Via Skype Está vendo A oportunidade Está lá A oportunidade Em todo lugar Para salvar Pessoas Para Cristo E falar As pessoas Para serem salvos Mas todas Essas oportunidades Pessoas São Incessatas Em suas gerações Mas eu serei sábio Eu disse que eu serei sábio Estamos lá Para Oseas Capítulo 13 Oseas 13 O verso 13 Oseas 13 13 Oseas 13 13 Há dores De mulher De parto Lhe virão Ele é um filho Incessato Ele é um filho Incessato O seu pai Tem esse negócio E quer que todos Os filhos Estejam envolvidos Quer que todas As filhas Estejam envolvidos Mas o filho Incessato A filha Incessata Não vai estar envolvida Este é um filho Incessato Incessato Porque é tempo E não está No lugar Em que deve Vir a luz Então quer dizer Onde calamidade Está tomando lugar As pessoas Estão perdendo A vida Ele é tão burro Que ele encontrou Mesmo ali Enquanto devia Sair daquele lugar E trabalhar Na minha vinha Hoje E as de trabalhar Em nome Em nome de Jesus Quando eventualmente É infrutífero No evangelho Infrutífero No evangelho Infrutífero No evangelho Estamos a olhar Para Marcos Capítulo 4 O verso 19 Marcos Capítulo 4 Estamos a ler Estamos a ler A partir do verso 19 Estes servos Inúteis É aqui Onde eventualmente Iremos o achar Em Marcos 4 19 Dizem o verso 19 Mas os cuidados Desse mundo E os enganos De riquezas E as ambições De outras coisas Entrando Sufocam A palavra E fica Infrutífera E fica Infrutífera E fica Infrutífera Isso quer dizer Que ele não foi Ele não foi criado Para ser Para ser Infrutífero Não foi chamado Para ser Frutífero Não foi apontado Para ser Frutífero Foi chamado Para ser Frutífero Foi trazido Para ser Frutífero Foi criado Para ser Frutífero Foi dado Para ser Frutífero Mas tornou-se Frutífero Por dizer Outras Coisas Desejo Outras Coisas Sensacionais Desejo Por coisas Populares E desejáveis Que não Podem se endereçar Ao trabalho E dizer Vou fazer Isso de manhã Vou fazer Só tarde Vou fazer Só noite Me entregar A isso E ficar No meu Posto De trabalho E morrer No meu Posto Mas os desejos De outras Coisas Entram E talvez Na coro E dizer Isso aqui Não está Não muito Entusiástico No grupo Familiar Isso muito Isso não É muito Exitante Ganhar No time De ganhar Armas Isso não É muito Exitante E como professor Na palavra De Deus Isso não É muito Exitante Eu quero Reconhecimento Disso Daquilo Por causa Disso Desejos De outras Coisas Vão Entrar E sufocam Aquilo Que tem Isso Focam Todas Decisões Que fez Antes Tomou Decisões A semana Passada Ou a terça Feira Passada Ou sábado Passado Dizer Vou trabalhar Para o Senhor Vou servir O Senhor Durante a semana Outros desejos Entram E tornam-se Inúteis E improdutivos Mas você será Produtivo As figuras Dos servos Não proveitosos Ele é Esquecido Esquecido A graça De Deus Descrente A graça De Deus Descrente A graça De Deus Infiel A graça De Deus Descrente Ao Governo De Deus Ingrato A os donos De Deus Incircucidados Instáveis Nos seus caminhos E loucos Nessa Nessa geração E frutíferos No evangelho Vamos agora Voltar para Mateus Capítulo 25 Mateus 25 Verso 30 Mateus Capítulo 25 Estamos a ler Verso 30 Aqui está a palavra Do Senhor Ele proposta a dizer Lançai Pois O servo Inútil Lançai Pois O servo Inútil Nas trevas Exteriores A laverá Pronto E ranger De dentes Lançai Pois O servo Inútil Eu oro Que essa Não seja Tua sorte Mas Toda vez Se essa Não vai ser A nossa sorte Temos que Parar agora E olharmos Adiante Que um dia De ajustes De contas Está a vir Um tempo Que o Senhor Vai fazer Contas Do que Você fez Com o que Eu te dê Para fazer Quanto a Que eu te dê A fazer A responsabilidade Que eu te dê Estamos a dizer Que somos Obreiros Na igreja Como essa Igreja Bíblica Da vida Profunda E as pessoas Lá fora Estão a olhar Para nós Estão a nos apreciar Eles até Estão a nos invejar Estão a dizer Aquela pessoa Talvez Se eu juntar A igreja Bíblica Agora Vai me levar Muito tempo Para me aceitarem Para ser Obreiro E estão a olhar Para nós Como pessoas Proveitosas Como grandes Homens Grandes mulheres Estão a dizer Que temos Privilegio especial E é verdade Que temos isso Mas nós Não estamos a pensar Isso da maneira Que eles estão a pensar Não estamos a olhar Para nós mesmos Da maneira Que eles estão a olhar Para nós E eventualmente Alguém Então Torna-se Não eu Alguém Torna-se inútil Eu disse Alguém Mas não eu Eu disse Alguém Mas não eu Será que você Está a esconder A sua face Deixa-me ver A sua face Alguém Eu disse Alguém Mas não eu Alguém Tornou-se inútil Mas eu vou ser útil Alguém Ali estou a dizer Que eu serei Profeitoso Então eu faço algo Aprendemos A aprender E eu faço Eu faço algo Hoje Difícil Repito Amanhã Está menos difícil Faço outra vez Vai tornar-se fácil E quando voltar A fazer Vai tornar-se algo Desfrutante Outra vez Vai tornar-se hesitante A primeira vez Que você tenta fazer Se você não tem Estar a fazer Isso antes Vai ser duro E difícil Continua 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 E será fácil Será Será Incitante Será Desfrutante E Deus E Deus Vai te recompensar Em nome De Jesus Por uma vez Por uma vez Que você queria falar Para alguém Estranho Você conheceu O evangelho A palavra Está no teu coração Traz Tira fora Tira fora Você Via-se um pouco Inconfortável Mas fala Da mesma maneira Fala só Que Jesus Cristo É salvador Do mundo De todo aquele Que nele Crer Não Perece Mas tem A vida Interna Quando você começar Pode gaguejar Um bocado Continua Pode ter Um pouco De timidez Continua Pode parecer Que a palavra Está voltada Para ti Será Que o seu Efetivo Continua Eventualmente Você vai Nadar Eventualmente Você vai Voar E a palavra Na tua boca Vai trazer Muita gente Ao reino Em nome De Jesus Mas para Pessoas Que dizem Estou com medo Não posso Começar Eu sou Tímido Não posso Fazer Qualquer Tentativa Estou Já Retardado Não posso Aproximar Ninguém Não sou Educado Não posso Falar Para ninguém Podem Me rejeitar Eu estou Com medo De ser Rejeitado São Pessoas Que nunca Fazem Nada Mas Eventualmente Você não Faz nada Má Você não Faz nada Próxima Semana Você não Faz nada Próximo Mês Não Faz nada Próximo Má Para o resto Da vida Você não Faz nada Eu não Tenho Ciúmes De ti Não Tenho Ciúmes Do teu Futuro Porque No último Dia Será Terrível Eu vou Te deixar Sozinho Eu vou Dizer Que eu Vou Trabalhar Eu Vou Trabalhar Para ganhar Ele disse Que eu Vou Trabalhar E o Senhor Vai Abençoar O Trabalho A Teus Mãos Em Nome Jesus Vamos Olhar Para Essa Gente Não Proveitosa Essa Gente Inútil O que Vai Acontecer Com Eles Diz Ali Lançar Pós O Servo Inútil Nas Trevas Exteriores Ali Haverá Pranto Ranger De Dentes Será Que Posso Dizer O que Vai Acontecer A Eles Número Um Haverá Um Lançar Um Lançar Haverá Um Lançar O Senhor Vai Lançar São Proveitosos Armas Que Não Fizeram Nada As Suas Vidas Não Alcançaram Nada Os Talentos Não Realizaram Nada A Sua Presença Na Igreja Nada Fez A Sua Participação Entre Os Obreiros Nada Lucrou Número Serão Lançados For Número Dois Serão Postos De Lado Serão Postos De Lado Mateus 24 51 E Separá-lo A E Destinará A Sua Parte Com Os Hipócritas Ali Haverá Pranto E Ranger De Dentes Talvez Serão Separados Número 3 Afastados Serão Condenados Número 3 Serão Condenados Condenados É o que Jesus Diz Aqui Nesta Bíblia Nesta Parábola Ele Diz Você Sabe Que Eu Sou Mestre Duro Que Eu Colho Onde Não Seme E Porque Você Não Deu Talento A Outra Pessoa Que Podia Com Ele Trabalhar E Ter Algum Lucro Algum Juro E Serão Condenados E Depois Serão Maldiçoados Serão Maldiçoados Pensa Cerca Disso Pensa Cerca Disso Olha Para Capítulo 25 Mateus Capítulo 25 Tu Olha Verso 41 Então Direi Também Aos Que Estiverem A Sua Esquerda Apartai-vos De mim Malditos Para o Fogo Enterro Preparado Para o Diabo E Seus Anjos Preparados Para o Diabo E Seus Anjos Serão Amaldiçoados E Depois Irão Chorar 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 É É Que Jesus Diz Naquele Verso 30 Diz Haverá Pranto E Ranger De Dentes Haverá Choro De Dores Choros De Dores Haverá Também Choro De Agonia Que Estou Sendo Atormentado Nesta Chama E Haverá Ranger De Dentes Haverá Choros E Lágrimas E Quando Pensar De Tudo Isso Então Toda Essa Gente Pessoas Inúteis Armas Inúteis Que Outras Pessoas Nem Tampoco Crescer Na Fé Embora Que Não Tenham Que Aproveito Outras Pessoas Deves Entender Isso É Ser Ego A Só Muito Preguiçosa Ele Não Vai Cozinhar Para Si Mesmo Nem Vai Cozinhar Para Outras Pessoas A Pessoa Que É Tão Preguiçosa Em Outro Lado Lá Nas Estrevas No Outro Lado De Trevas Não Há Nenhuma Consolação A Eles Número Dois Não Há Nenhum Cuidado Para Eles Quem Vai Cuidar De Alguém Ali Estão No Inferno Os Anjos Malignos Demônios Estão Lá No Inferno E Toda A Gente Estar Sofrer Quem Vai Cuidar Do Outro Mesmo Quanto A Vai Dizer Pai Abraão Envia Lázaro Para Refrescar A Minha Língua Nesse Lugar Abraão Vai Dizer Isso Não É Possível Ninguém Pode Atravessar Daqui Para Outro Lado Não Consolador Não Cuidado Não Há A Água Pensa Só De Não Beber Água Por Um Dia Você Não Está Dentro Do Fogo Não Está Dentro Do Calor Mas Pensa Só Passar Um Dia Interno Beber Algo Quando Você For Naquela Treva Naquele Lugar De Rangelho De Dentes E Pranto Não Há Água Para Refrescar Não Haver Companheirismo Será Que Você Pode Ficar Uma Sem Companheiro Sem Companheiro Nenhum Sem Pode Lhes Ajudar Nem Eles Ajudar Não A Companheir Não A Companheiro E Não A Comunicação Não Podem Falar Para Ele Satanás Está Sofrer Por O Lado Os Demônios Estão Sofrer No Seu Proprio Lado Os Pecadores Sofrer Também No Seu Lado Não A Companheirismo Não A Companheiro E Também Não A Compaixão Não A Compaixão Você Não Pode Dizer Será Que Será Que Pode Ter Misericórdia De Mim Aqui Porque O Misericórdia Já Foi Hoje A Misericórdia E Hoje A Graça Hoje Você Pode Pedir Compaixão Hoje Você Pode Pedir Qualquer Cosa De Deus E Deus Te Dar Mas Naquele Tempo Não Haverá Compaixão E Então Não Haverá Conclusão Não Haverá Conclusão Se Alguém Está Sofrer E sabe Que O Meu Sofrimento Vai Terminar Amanhã Tudo Será Concluído Amanhã Tu Vai Sofrer Dessa Maneira Tu Vai Tentar Suportar Não Amanhã Não Vai Não Vai Vai Findar Uma Semana Passou Um Ano Passou Dez Anos Passaram Dez Mil Anos Passaram Milhares De Anos Passaram E Para Sempre E Sempre E Há Essa Condenação Interna Para Sempre Castigo Interno Mas Vós Seja Deus Que Eu Não Estarei Lá Eu Disse Que Eu Não Estarei Lá Talvez Para Ti O Calvário Já Pagou Tudo Cristo Já Pagou Todo Preço No Calvário Então Você Pode Ser Salvo E Ser De Novo E Ser Santificado E Estar A Caminho Do Céu E Enquanto Estiver A Pensa Cerca Disso Que Dizer Venha Comigo Estou Naquele Lugar Dizer Venha Comigo Estar Para Que Cristo Está Preparado Para Mim Nesse Caminho Que Estamos Venha Connosco Só Falar Venha Connosco Venha Connosco Venha Connosco Você Trazer Outra Gente No Reino Você Encorajar Outras Pessoas Ah Por Que Não Vem Você Está Na Igreja Já Muito Tempo Por Que Você Não Junta Porque Esse Trabalho É Muito Bom Esse Trabalho É Recompensável Venha E Vamos Fazer Isso Juntos Então Você Vai Trazer Alguém E De Estar A Escrever Isso A Ser Você É Um Servo Útil É Um Ganador De Arma Útil É Um Cantor Útil É Um Líder Grupo Familiar Útil É Um Senador Útil É Um Líder Útil Aí Será Gostou Falar Para Alguém Ali Útil E Serás Útil Em Nome De Jesus E Você Não Vai Experimentar A Condenação Das Pessoas Que São Inúteis No Nome De Jesus Deixa Me Ir A Último Ponto É Onde Eu Vou Estar Eu Disse Que É Aqui Onde Eu Vou Estar Ponto Número 3 Favor Divino Para Servos Profeitosos Favor Divino Para Servos Profeitos Servos Profeitos Servos Úteis Será Que Estão Aqui Esta Noite Serás Útil E Essa Obra Do Senhor Vai Prospere Na Toas Mãos Em Nome De Jesus Mateus 24 45 Mateus Capítulo 24 45 Quem Pôs O Olha Aqui Por Um Momento Está Vem Se A Mulher Está Sempre A Reclamar Pai Querido Ou Seja Que For Porque Tem Uma Pequena Dole De Cabeça Não Posso Cozinhar Ok Você Vai Poder Aceitar Isso E Dia Seguinte É Querido Está Vem Naquele Lugar O Calor É Demais Não Sei O Que Aconte Não Posso Suportar O Calor Da Cozinha Ok Será Que Isso Vai Ser Coz Permanente Tem Sempre Uma Desculpa Porque Não Posso Ir Tem Sempre Uma Desculpa Porque Não Posso Sentar Na Mesa Tem Sempre Uma Desculpa Porque Não Podemos Fazer Algo Para Porque Não Podemos Fazer Algo Para O Marido E Nós Somos Filhos De Deus Estamos Sempre Desculpa Desculpa Não Posso Ensinar Hoje É Porque Esse Desafio Não Posso Pregar Hoje Por Causa Dessa Situa Não Posso Evangelizar Hoje Por Causa Disso Você Não Será Assim Todas Desculpas Serão Canceladas Gosta Olhar Para O Último Dia O Dia De Just De Conta Quando O Senhor Vai Dizer Eu Te Desse Talento Eu Te Desse Oportunidade Agora Você Me Dizer Que Por Causa Desse Pequeno Problema Esse Pequeno Problema Você Teve Esse Pequeno Problema E Foi Trabalhar Você Teve Esse Pequeno Problema E Foi A Escola Você Teve Esse Problema Que Pequeno Foste Fazer Exames Você Teve Aquele Problema E Foste Fazer Outras Coisas Agora É Só Quando Vem Para Fazer O Trabalho De Deus Que Deus Colocou Na Tua Irmão Que Tem Valor Interno É Que Agora Desculpas Vem Mas A Partir De Deus Todas As Desculpas Estão Canceladas Eu Já Não Sou Mais Aquele Que Dá Desculpas Eu Diz Que Eu Já Não Sou Mais Descusador Para Dar Sustento A Seu Tempo Bem Aventurado Aquele Servo Bem Aventurado Aquele Servo Aquele Abençoado Hoje Bem Aventurado Aquele Servo Que O Senhor Quando Vier Achar Servindo Assim Em Verdade Vos Digo Vai Te Abençoar Em Nome De Jesus Estamos Olhando Para 1 Timóteo 4 1 Timóteo 4 Verso 8 1 Timóteo 4 8 Estamos A ler Verso 8 Verso 8 Diz Porque O Exercício Corporal Para Pouco Aproveita O Exercício Corporal Para Pouco Aproveita E Vai Adiante Dizendo Aquele Verso 8 Mas A Piedade Para Tudo É Proveitosa Tendo A Promessa Que Há De Vire O O Exercício Corporal É De Pouco Proveito Isso Quer Dizer Ganho Terreno É De Pouco Proveito O O Que Significa É Que Ganhos Humanos É De Pouco Proveito Por Que Pouco Pense Cerca Disso Seja Lá Que Você Estudou Que Você Foi A Escola Estudou Teste Profissão Teste Dinheiro Construíste Isto tudo isso aquilo, tens casa aqui na grande cidade, numa grande cidade aqui, aqui na cidade, tens uma outra casa no Reino Unido, outra casa em Canadá, outra casa na América, outra casa em Hong Kong, outra casa no Japão, outra casa em qualquer lugar lá, tudo isso são coisas terrenas, são bens terrenos, são bens terrenos, vamos supor que você desfruta tudo isso por cem anos, por cem anos, cem anos, cem anos para ti é um tempo longo e dali morres, porque não há ninguém que vai vir a esse mundo, que não vai deixar esse mundo, que não vai partir, meto-se, meto-se na foice, a toda gente vai, a outra gente vai, depois de cem anos você parte, se chegares no céu e assim como vai chegar, assim como você vai entrar no céu, cem anos só estás a começar, dez mil só estás a começar, dez mil anos anos só estás a começar, um milhão de anos só estás a começar, então cem anos da terra, seja o que você teve, seja o que você juntou, em comparação com um milhão de anos, isso aqui, esses cem anos é pequena coisa, cem anos é pequena coisa, quando você for lá naquele lado, dois milhões de anos estás sempre lá, há gozo todos os dias, não há dor, não há doença, não há enfermidade, não há tristeza, não há desapontamento lá, por três milhões de anos, três milhões de anos, três milhões, dez trilhões de anos para sempre e sempre, todos os bens da terra que você teve aqui, seja o que for, seja o que você ganhou, que você alcançou, é nada, eu disse que é pouco, é pouco, é por só dizer que o exercício corporal ou todo o ganho terreno e interesses é de pouco proveito, é de pouco ganho, é por um tempo curto, mas piedade é proveitosa, para a vida que agora é e para aquela que vem e eu vou concentrar nisso, eu disse que eu vou concentrar nisso e eu vou trabalhar para as coisas que permanecem e continuam para sempre e sempre, estou olhando para Isaías 48, gente proveitosa, eu disse que eu estou a falar para a gente proveitosa, Isaías 48 verso 17, Isaías 48 verso 17, diz-nos ali no verso 17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, e diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, Deus em diante, toda a sabedoria que precisas para ser proveitosa, o Senhor vai te dar, a graça que precisas para ser proveitosa, o Senhor vai te dar, a energia, a força que precisas para ser proveitosa nessa obra do Senhor, o Senhor vai te dar, essa obra vai prosperar nas tuas mãos, não vai cair nas tuas mãos, você não vai abandonar a obra, há de ter proveito nisso em nome de Jesus, e depois diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar, a, a, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar, e vai começar hoje, e então, está a dizer aqui, está a dizer, até mesmo benção virão sobre a tua família, está a dizer assim, também a tua descendência, será como a areia, e os que procedem das tuas entranhas, como os seus grãos, e o seu nome, nunca seria cortado, nem destruído na minha fase, e depois diz então, vá adiante, sai, o Senhor está a prometer, tudo está a dizer agora, deve sair, então você vai sair, ida por todo mundo, e pregou o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado, filho do homem, eu te dei por atalaya, sobre a casa de Israel, ouvi a palavra da minha boca, e avisa-os da minha parte, quando lhes avisares, quando ouvires a palavra, aqueles que ouvirem e crerem, serão salvos, e se ouvirem e não crerem, você lhes livrou, resgatou tua alma, porque o sangue deles não será cobrado das tuas mãos, o Senhor está a vir, o dia de ajustes de conta está a chegar, e o dia de fazer inventários, para dizer o que você fez, te dei cinco talentos, o que você fez, com aqueles cinco talentos, te dei dois talentos, o que você fez com os dois talentos, te dei um, o que você fez, quando aquele dia chegar, é ouro, que você não possa gaguejar, que você não vai gaguejar, que você não vai arrepender-se, que você não vai olhar no chão, abaixo, e dizer, eu queria, queria, mas eventualmente não cheguei no lugar em que devia estar, mas hoje você vai levantar para fazer a obra de Deus, e quando começares hoje, nunca has de olhar para trás, nem parar, has de continuar a mover na graça de Deus, e então, nesse mundo, o Senhor vai te recompensar, e na vida vindoura, não vais perder a tua recompensa, verei uma coroa na tua cabeça, verei coroas, estrelas na tua coroa, e o gozo do Senhor seja para sempre, sempre na tua vida, no nome de Jesus, alguém quer levantar e orar, e dizer, que agora é tempo para eu sair, e sair na força do Senhor, eu vou trabalhar, e o Senhor vai trabalhar esse trabalho, nas minhas mãos, o Senhor chegou para você considerar a obra, e ser frutífero, e serás frutífero, e serás frutífero, abra tua boca, e fala com o Senhor, em oração, o Senhor, Vamos lá.